Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, aos que nos acompanham pelo Sistema de Comunicação do Senado Federal, uma honra poder ocupar essa tribuna nessa data para fazer, Sr. Presidente, dois registros que considero extremamente importantes. Essa semana, em razão do inverno amazônico bastante intenso, nós tivemos o rompimento de uma cabeceira de ponte na BR-364 entre as cidades de Ariquemes e Jaru, lá no estado de Rondônia. E houve transtornos na BR, nas rodovias, longos congestionamentos, e caminhoneiros, famílias viajando tiveram que esperar por um bom tempo para poder seguir viagem. Mas o registro que faço, Sr. Presidente, é para fazer aqui, na verdade, um agradecimento ao DENIT do estado de Rondônia e também ao Ministério da Infraestrutura. E eu tomei conhecimento dessa situação na rodovia, na noite de quarta-feira, por volta de 22h30, que chegou a informação com as imagens do rompimento daquela rodovia. E eu, naquele primeiro momento, liguei para o diretor do DENIT do meu estado, já indagando quais seriam as providências a serem tomadas, ele me relatou algumas dificuldades, e eu, às 22h30, peguei o telefone e vou ligar para o ministro da Infraestrutura. Vamos ver se esse ministro está trabalhando até tarde. 22h30 em Rondônia, são meia-noite e trinta aqui em Brasília. O telefone tocou duas vezes e o ministro atendeu o telefone. E, naquele primeiro momento, eu disse a ele que talvez nós tivéssemos a necessidade de fazer a colocação de uma ponte LSB, uma ponte móvel que tem na estrutura do quinto bec do nosso estado, para garantir a fluidez do tráfego na rodovia, até que se restaurasse por completo aquela ponte. E ele, imediatamente, já disse, olha, agora mesmo, já vamos começar a tomar as providências, e amanhã, no início do dia, a equipe do DENIT, do 5º Batalhão de Engenharia, estará no local para fazer os levantamentos e adotar as medidas que forem necessárias para reestabelecer o tráfego na BR-364. No dia seguinte, eu fui ao local do rompimento, senhor presidente. E, para minha alegria, como disse o ministro, doutor Tarcísio, e por isso estou fazendo aqui o registro, porque, às vezes, a gente tem a facilidade de cobrar, tem a facilidade de, às vezes, reclamar também, em nome daqueles que representamos, mas nem sempre temos a oportunidade de fazer um registro de reconhecimento. E é isso que estou fazendo hoje aqui. Um registro de reconhecimento da presteza e agilidade do ministro, doutor Tarcísio, no encaminhamento de solução para a rodovia 364. Bem como o doutor Cláudio, que é o superintendente do DENIT no Estádio Rondônia, que fez um esforço grande, mobilizou a empresa que faz a recuperação, a restauração da rodovia, e, no dia seguinte, às sete da manhã, já estava no local, fazendo todo o trabalho para restaurar. Às 20 horas da quinta-feira, a rodovia voltava a funcionar, e as pessoas utilizando, normalmente, aquela importante via de ligação da região norte. Não só de Rondônia, mas do Acre e do Amazonas. E agora, por falar no estado do Amazonas, o outro registro que faço é que, na semana passada, nós tivemos, no Ministério da Infraestrutura, está aqui o senador Plínio, que é do estado do Amazonas, e nós estivemos juntos, lá com o doutor Tarcísio, com as bancadas, deputados federais, senadores de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima também, participaram conosco dessa importante reunião, quando dialogamos com o ministro acerca da importância estratégica, não só da restauração, mas da pavimentação da rodovia 319. Rodovia que eu chamaria rodovia de integração da região norte do Brasil. Nós temos, hoje, o Amazonas, especialmente o Manaus, isolada do Brasil pela via terrestre, porque essa rodovia é uma rodovia praticamente intransitável, intrafegável. Eu já tive a oportunidade de fazer a travessia num verdadeiro rali na 319. Na época, eu estava ainda deputado federal, e o senador Assir, aqui do Senado, mobilizou um grupo de parlamentares e fez essa travessia. Já naquele tempo, em 2013, vislumbrando a reabertura dessa rodovia, a sua pavimentação e essa conexão importante, não só do estado de Rondônia ao Amazonas, a Manaus, mas a conexão com o Brasil pelo modal rodoviário. E o ministro foi extremamente atencioso com as bancadas que ali estevem reunidas, sinalizando um compromisso do governo de tocar essa obra, de fazer essa obra. Qual é o nosso entrave? O nosso entrave hoje é ambiental. E eu vejo muitas preocupações nesse momento, e quando a gente tem situações lamentáveis, como as que nós estamos testemunhando agora, o caso de Brumadinho, lá em Minas Gerais, como foi também antes o caso de Mariana, que objetivou, inclusive, a apresentação de uma série de propostas de leis neste Parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, tratando do marco legal do licenciamento ambiental. E de lá para cá, senhor presidente, registre-se, o Parlamento brasileiro não foi capaz de, com maturidade, seriedade e agilidade, enfrentar esse tema e dar ao Brasil um marco legal do licenciamento. Nós temos hoje um emaranhado de regras, fruto de conselhos e outras coisas mais, mas nós não temos uma legislação bem elaborada, pensada, com critérios de segurança, acima de tudo, que norteie a política de licenciamento ambiental no Brasil. E aí a gente tem, por horas, por hora, licenciamentos inadequados, licenciamentos criminosos, como o que nós estamos a testemunhar neste momento e que levou a vitimar umas centenas de pessoas ali em Brumadinho. E, em outra circunstância, situações em que se delonga para a concessão de um licenciamento que não tem maiores impactos. É o caso da 319, que tratam a 319 como se fosse uma obra nova, como se fosse uma estrutura que nunca tenha existido. Então, o registro que faço aqui é de reconhecimento da capacidade, não só de diálogo, mas de percepção das necessidades do Brasil, pelo ministro Dr. Tarcísio e sua equipe no Ministério da Infraestrutura. Senador, permite uma parte? Ouço, Vossa Excelência. Com muito prazer, senador Plínio. Senador Marcos Rogério, primeiro, falar da minha felicidade de encontrar uma Amazônida com o senhor, a pugnar, a lutar por aquilo que nós, da Amazônia, precisamos e necessitamos. A BR traz em 19, para todos nós, Amazônidas, principalmente para o Amazonense, um resgate da dignidade que nós temos que ter de volta para obter o direito de ir e vir, senador. Os governos federais, obedecendo a ordem das ONGs internacionais, porque quem manda neste país, na questão ambiental, são as ONGs internacionais, presidente. São os grampices da vida, são os isas da vida. Não nos deixam, não nos concedem o direito de ir e vir. Nós do Amazonas, nós de Rondônia, de Roraima, não podemos chegar, presidente, ao seu Estado. Não podemos chegar, senador Plínio, ao seu Estado via terrestre, porque não temos esse direito. Então, eu fico feliz da vida, por saber que não estamos sós. O governo federal, que acaba de anunciar um pacote da redenção da Amazônia, disso e daquilo, não incluiu a BR-319, como o senhor bem disse, senador. É só reasfaltar, não vai derrubar uma só árvore. E esse assunto vai ser dominante aqui, presidente. Eu queria, na realidade, me cedir, mas era falar da felicidade de tê-lo. Me inclua ao seu lado, nessa luta, porque eu vim para lutar também pela BR-319, em nome de todos os Estados da Amazônia. Obrigado pela parte, senador. Agradeço, V. Exª, senador Plínio Valério. Peço que seja incorporado ao meu pronunciamento. O presidente, a parte de V. Exª me faz. Essa é uma luta nossa, essa é uma causa dos amazônidas e Rondônia tem total interesse nessa abertura. Eu sei que essa obra não é uma obra de interesse apenas do Amazonas ou de Rondônia. É uma obra de interesse do Brasil. Os entraves ambientais não podem servir de argumento para impedir o direito sagrado constitucional de ir e vir. Assiste razão à V. Exª quando suscita este que é um dos fundamentos da nossa Carta Republicana. Então, senhor presidente, faço esse registro aqui para dizer que todos nós temos que ter preocupação e cautela quando o tema é a questão do controle ambiental, sobretudo o controle dos efeitos das ações que se faz em busca do pleno desenvolvimento. Mas, senhor presidente, não se pode, em nome desse argumento, impedir que obras importantes e estratégicas sejam feitas. Aliás, nós temos que fazer um debate muito amplo e muito franco, especialmente aqui dentro do Senado Federal, sobre os critérios da política de licenciamento neste país. Porque os grandes acidentes que nós tivemos, senador Paim, e que vitimaram muita gente, não foram aqueles que trabalhavam na clandestinidade, não. Foram aqueles que tinham licenciamento ambiental. Estavam regulares. Alguém concedeu. Alguém permitiu. Alguém fez parte de alguma coisa que levou à morte centenas de pessoas. Então, é preciso rever, aliás, cabe aqui, eu vi aqui, já tem até CPI andando, caminhando dentro do Senado Federal para tratar dessa questão, mas nós podemos aqui conversar com o presidente para criar uma comissão externa, porque dentro do poder de controle externo do Senado Federal, do Parlamento, o poder de controle pertence ao Parlamento. Existem órgãos com função de controle, mas o poder de controle é do Parlamento brasileiro. É assim que determina a Constituição Federal. E dentro do poder de controle, senhor presidente, precisamos invocar a prerrogativa de reveratos para concluir, senhor presidente, porque muitas dessas licenças que foram concedidas, é preciso se verificar os fundamentos, os critérios, porque nós estamos observando hoje as consequências desses licenciamentos. E este Parlamento, dentro do poder que tem, deve exercer, na sua política de controle externo, essa prerrogativa, inclusive, para determinar a revisão de licenciamentos que foram concedidos ao arrepio da lei e das condições técnicas para tal. Senhor presidente, eram os dois registros que eu gostaria de fazer em relação à rodovia 364, lá em Rondônia, fazendo menção aqui ao trabalho da superintendência do DENIT no meu Estado, cumprimentando o superintendente André e toda a equipe pela agilidade, cumprimentando o ministro, o doutor Tarcísio, e também aqui, essa defesa que fazemos da reabertura e pavimentação da nossa rodovia federal 319. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.